É galera gostaria de dizer isso não, mas nós temos com as novas datas de PVP Melee que a Tencent tá aplicando aí no game ou a GTA Arcade, não sei quem que define isso daí, nós perderemos um PVP Melee em 2022 caso eles não façam nenhuma alteração nas datas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan que seria a Waker, então bora dar uma conferida nas novas datas que eu percebi aí que eles alteraram, então nós temos aqui uma planilha que o Dan, o canal do Dan postou aí anteriormente quando eles fizeram a alteração aí no ano novo, beleza? Então 200, 200, 200, 200, 200, que era mais ou menos essa vibe, tinha um mês né, que tinha 5 semanas, mas normalmente era os dois últimos meses. Agora a Tencent pegando por base das alterações de data que tivemos em janeiro, fevereiro e o anúncio da próxima data que é agora em março, nós vemos que ela tá aplicando um PVP Melee a cada 2 semanas sim, 3 não, 2 sim, 3 não e obviamente que se você calcular durante 12 vezes vai sair o saldo negativo. Então eu fiz uma planilha aqui pra apresentar pra vocês como que ficaria caso prossiga com essas datas a partir de abril e até mesmo a gente especular quando que terá aí o PVP Melee. Eu não manjo assim, eu não fiz uma coisa tão bonitinha assim igual é o nosso amigão Dan né, mas se alguém quiser fazer isso daí e compartilhar lá nos grupos do Zap, ficarei muito alegre né, eu não devo compartilhar mais pra galera quem quiser compartilhar, beleza? Então essa foi a minha planilha que eu fiz, porque eu não manjo que você atualmente tem preguiça. Olha só, aqui o que tem de amarelo são PVP primeira semana que é o PVP inédito, que é o PVP que todo mundo joga. Normalmente quem joga na segunda semana é o PVP Melee PVE e a galera gasta aí os tickets que se recebem na segunda semana, beleza? Então normalmente quem joga somente 6 vezes pra pegar as recompensas mensais, que é o do livro, joga na primeira semana e fica sem a segunda semana jogar. E pega lá os bilhetes, compra os bilhetes na segunda semana, mas junta pra normalmente gastar no PVP Melee PVE pra ter mais recompensas, tá certo? Então é isso, é o que eu vou fazer agora, nesse sábado, se for PVP né, que tá aquele lance do nome lá, não sei se vai ser PVP ou não, se for PVP eu vou jogar somente até pegar lá o meu livro azul e paro de jogar e na segunda semana eu pego somente os bilhetes, fechou? Ah, mas eu tô precisando de gemas pra dar turno na Persephone, uniotubana, essas coisas, livro, aí pode, né, se você for confiante aí, dá pra pegar aí na segunda semana que vai pegar fragmento de qualquer jeito, né, diamante. Enfim, então vamos falar aqui das datas, então nós iniciamos o ano de 2022, primeiro, no dia primeiro, já com PVP Melee, e no caso em fevereiro, nós tivemos o dia 5 e em março tivemos, teremos, né, no dia 12, pegando aqui, ó, dia 8 que eu tô gravando, dia 12 e dia 19, né, amarelo em primeira semana, bege segunda semana. Abril, então teremos 16 de abril e 23 de abril. Em maio, já ficou, e tá vendo que sempre tá pegando aqui uma semana, começou o dia 1º, depois foi pro dia 5, porque em janeiro teve 5 semanas, né, então, depois agora é março dia 12, abril dia 16, maio dia 21, junho dia 25, e aí que chega, olha só, dia 25, chega julho dia 2, né, esse dia 2 é a segunda semana, do junho, então a gente vai começar julho, um PVP Melee, que talvez ninguém vai jogar, tá certo, e dia 30 de julho, e teremos um PVP Melee inédito, e chegamos em agosto. Agosto teremos um PVP Melee de segunda semana, que se for PVP, por exemplo, ninguém vai jogar, e ficaremos agosto sem PVP Melee, isso mesmo. E teremos aí o PVP Melee somente em setembro, que vai começar agora, né, começou nos primeiros dias, então vai lá, dia 3, dia 8, dia 12, e dia 17, tá certo? Então, aqui eu coloquei a informação, PVP Melee inédito a cada 4 semanas, após o término do anterior. É tipo assim, nós temos o PVP Melee inédito dia 12, e temos aqui o dia 19, conta-se 3 semanas depois, pra anunciar o próximo PVP Melee. E é isso aí que vai ser a nova rotação do PVP Melee. Conte-me aí, o que vocês acham? Vocês acham que a Tencent vai seguir esse calendário que eu estou passando pra vocês, ou não? Tem coerência o que eu estou dizendo, ou não? Estou usando como base janeiro, fevereiro e março, né, as datas que eles colocaram em desenvolver o restante das datas. E caso isso permaneça, né, então a gente vai ficar aí agosto ou menos recompensa. Lembrando que agosto seria o aniversário do chinês, né, de 4 anos? 4 anos, né, 4 anos do chinês, né, ou eles vão preparar aí algum PVP Melee especial em agosto, pois nada impede deles acrescentarem aí um PVP Melee especial aí, né, não sei, não sei. O que que vocês especulam, galera? E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui da conta do chinês, né, primeiro vamos ver se amanhã vai ser atualizado o mercado da Arena de Honra, tá? Mas antes que eu comento aqui, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição e se possível compartilhar e pensar em quem que vai ser retirado, né? Eu ouvi dizer que o Doku normal, ele vai ser retirado, temos o Cain aqui, tá? Não sei de quem que ele está. E aqui tá a rotação do cano de gêmeos, né, que vai vir aí pelo menos chinês na próxima semana, beleza? Essa aí é uma novidade aí que espero que amanhã chegue, né, até hoje não tem aqui, ó, o Poseidon, né, infelizmente ele não apareceu aqui. Aqui, temos isso aqui de novidade, ó, eu não lembro, aqui olha só, olha só o tanto de personagens que isso aqui nunca atualizou, galera. Olha só, Thanatos, Hypnos, Cano de Gêmeos, Poseidon, Arashic, UMM, eu não lembro quem era o último, se era Atena, era o Hags aí. Então, é uma coisa que tá pendente atualizar do chinês para o global também, beleza? Deixa eu até conferir isso aqui no servidor global em qual que nós paramos. E tem um outro evento também, que se vocês voltarem aí o vídeo no menu principal do chinês, tem uma técnica de level, né? Que é aquela, quando você sobe de leve, você vai ganhando recompensas que não tem no global também, que é uma coisa pendente. Aquilo estreou com 3 anos no chinês. Vamos ver se o aniversário de 3 anos vai estrear aqui também no global. E quando chegou lá, tava tipo level 40, aí sai ganhando tanto de recompensa. Tem recompensa interessante, outras não, né? Tipo, às vezes 3 fragmentos e tal. Vamos ver aqui. Olha só, paramos no Hags, cara. Tá faltando muita coisa ali, que dá pra pegar uns fragmentos extra, né? De personagem pra agilizar aí no quesito cópia pra gente. Beleza? Então não esqueça de hoje fazer aí o campeonato de Amiel pra você coletar os seus baús, né? Que eu espero que hoje eu faça também. E agora eu vou ficar no hype de ver a Persephone também. Semana que vem, ver como que vai ser os top jogando com ela, né? Já estou enfrentando a Persephone no Earth Galácticos, mas até o momento eu não encontrei nenhuma frustração. Então não incomodou tanto. Eu quero ver as full 5 em ação do global e não do chinês. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui para mais vídeos. Se você tá ligado, vai ter alguns cheiros nos cards, vai ter esses aí na tela. E nos vemos amanhã nas atualizações de amanhã bem cedinho. Fechou? Valeu e fui! Se você tá ligado, vai ter alguns cheiros nos comentários.